A Clarice Lispector uma vez disse que o mundo está cheio de monstros com rostos amigáveis e anjos com cicatrizes. Existem algumas amizades que parece que vai durar pra vida toda, principalmente quando estamos ali na adolescência ou até mesmo na nossa fase adulta. Mas sabe quando as coisas começam a dar certo na sua vida, você começa a conquistar certas coisas, realizar certos sonhos, e aí você compartilha com aquele seu amigo que parece que é seu amigo e por algum motivo ele só quer colocar você pra baixo. Ele não aceita ver que você está alcançando algo que ele não esteja. Pois é, alguns ciclos de relacionamentos precisam ser fechados, já que não existe uma reciprocidade, muito menos respeito de ambos os lados. E aí, meu nome é Elivelto, e sabe, eu fico um pouco triste quando eu paro pra pensar que eu tô me tornando uma pessoa muito fechada, e às vezes até um pouco egoísta, só pra poder me proteger dos meus supostos amigos. E eu acredito que se você clicou para assistir esse vídeo, provavelmente você também esteja passando por uma situação parecida. Então vamos lá, se acomode de uma forma confortável e vamos bater um bate-papo. Eu acho que a pior parte da amizade em si é quando ela acaba, ou lentamente, por algum motivo você vai percebendo o distanciamento daquela pessoa que você adorava. E aí na sua mente você fica lembrando de momentos bons, momentos felizes, e acaba esquecendo o porquê que houve esse afastamento. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, e o pouco que eu tenho eu sou muito apegado. E pra mim dói muito quando eu preciso mentalmente dizer adeus pra uma pessoa que, infelizmente, não estamos mais batendo as nossas opiniões, os nossos pensamentos, e até o respeito. Eu me sinto tão mal em ter que me afastar de uma pessoa que eu gosto, principalmente quando é um amigo ou uma amiga, que é como se eu pegasse essa estaca e enfiasse no meu peito. Só que, infelizmente, ou felizmente, existem amizades que não são feitas para durar pra sempre. A gente muda, amadurecemos e percebemos o quanto as pessoas nos afetam. Eu acredito que existem cinco tipos de pessoas na qual a gente precisa se afastar quando percebemos que a nossa saúde mental está sendo afetada por causa delas. A primeira pessoa são aquelas que te usam. Sabe aquelas pessoas que fingem que você não existe? Que elas somem do nada? Mas quando precisam de um favor, elas brotam do chão. A falta de consideração e respeito é o cúmulo do ridículo com essas pessoas. São as primeiras que você precisa deixar mais longe da sua vida. Independente se você cresceu com ela ou não, se afasta. Normalmente elas não estão dispostas a conviver contigo. Mas sim dos benefícios que você pode oferecer pra ela quando convém a elas, né? Segundo tipo de pessoa que eu acho chato são as extremistas. Nossa, pra mim essas pessoas são horríveis de estarem por perto. São pessoas que querem colocar na sua mente o que elas pensam. E só elas estão certas. Elas vão fazer de tudo pra poder convencer você sobre a opinião delas. A opinião dela é a absoluta verdade. Mas mal elas sabem que todos os fatos existem três versões. A minha, a sua e a verdadeira. E eu acho tão ridículo quando às vezes eu não apoio uma causa. Ou eu não aceito uma opinião. Ou eu não acredito em algo. E essa pessoa quer me forçar a acreditar e seguir o que ela segue. Principalmente quando envolvem política e religião. Existem alguns dogmas que eu não aceito. E a pessoa não respeita isso. E está tudo bem, sabe? Somos pessoas diferentes. Temos costumes, culturas, educação e gostos diferentes. E é isso que faz a sociedade viver em harmonia. E pra mim, a coisa mais normal que existe são as divergências de opiniões. Mas sempre vai existir uma pessoa que vai exagerar, vai generalizar e vai colocar a absoluta verdade dela como lei. Bebam água. O terceiro tipo de pessoa que você precisa se afastar são as que te colocam pra baixo. Essas pessoas parecem que sentem prazer em distribuir comentários negativos. Até com consequências na qual vai afetar o seu psicológico, o seu emocional. Vai ter momentos que você vai discordar da pessoa. Ou você vai querer compartilhar um sonho. E essa pessoa vai fazer de tudo pra poder te menosprezar, pra te deixar mal, pra não fazer você acreditar que você é capaz de alcançar. Ela é capaz de fazer você não acreditar no seu potencial. Você sabe que você tem essa capacidade. Mas de tanto que ela fica falando, você não faz, você não consegue, você não pode tentar tal coisa, você é um lixo. Faz você duvidar se realmente vale a pena tentar. A quarta pessoa são as fofoqueiras. Mas assim, quem é que não gosta de uma fofoquinha, né? Ou melhor, uma notícia em primeira mão. Sempre temos uma pessoa pra poder contar um babado novo. E até questionar, né? Sobre tal novidade. Mas isso precisa ser escalado. Tem a pessoa certa na qual você vai contar a fofoca. Eu acho que a fofoca, ela faz parte da sociedade. Até porque se não existisse a fofoca, os jornais estariam falidos. Mas precisa ser em doses homeopáticas. Pra mim, tudo que é exagerado é prejudicial. E normalmente essas pessoas que têm o hábito de fofocar tudo pra todos, são pessoas difíceis. Você não consegue confidencializar um segredo. Não importa o que você fala, ela vai sair espalhando pra todo mundo. E é aí onde que entra a quinta pessoa. São as invejosas. Aqui você pode classificar tanto quanto a invejosa ou o olho gordo. Parece que esse tipo de pessoa, quando sabe de algo que você vai fazer, BUM! Tudo fica de cabeça pra baixo. É complicado quando você conta algo pra uma pessoa e ela espalha pra geral. Parece que quanto mais as pessoas sabem dos seus sonhos, das suas metas, mais difícil se torna pra você alcançar. Tem gente que não importa o que você faça. Você nunca é suficiente pra nada. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E se você gostou, deixa aquele like bem maroto e compartilha com alguém que possivelmente pode estar convivendo com essas 5 pessoas. E se você for novo ou nova no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para ter notificação sempre que tiver um vídeo meu novo aqui. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL